A Igreja Católica nos dá uma riqueza muito grande, que é o sacramento da confissão, da penitência. Muitas vezes estamos magoados, precisando nos reencontrar, abandonar e esquecer as mágoas, os sentimentos ruins, o remorso que nos maltrata, que nos condena. Então, procure a confissão. Você se reencontra com Deus, com o próximo e a si mesmo. Compartilhe no meu blog algumas palavras sobre a importância da confissão. Clique na descrição dessa postagem, você tem acesso a ela. Até mais.